Fala aí seus cuti-ganinho, como é que vocês estão? Camel aqui voltando pra mais um vídeo, mais uma missão principal aqui de Hogwarts Legacy, agora vamos na missão com o Sebastian. Abandonada por perto, cercada de apoiadores de Rainrock. Acha que tem alguma ligação com o tríptico? Não faço ideia, mas talvez o estejam procurando, como fizeram no castelo de Hookwood e na mansão da Isidora. O que vamos fazer agora? Temos que ver o que eles estão fazendo, mas sem chamar a atenção. Muito bem. Ainda tem o símbolo de Runa que encontramos no tríptico. Se houver uma ligação, acho que veremos o símbolo de novo. Tá, e aí? Pra onde é que tem que ir? Essas pedrinhas são muito boas. Ah, eu não vou conseguir entrar aí sem ser... Lá estão eles. Vai na frente. Ninguém entra nessa mina. Mate qualquer um que tentar. Os apoiadores de Rainrock querem sangue. Olha, tem a mina aqui, mas não adianta pra nós ir pro outro lado. A maneira de acabar, os cruxos vão obedecer aos dois. Então, vamos seguir pro outro lado. Se tivesse a capa da invisibilidade, seria melhor. De novo. Podemos enfrentá-los ou procurar uma rota mais discreta. Você já sabe o que eu prefiro. Espere, não fez muito mais tanto direito. Consegui. Eu sou muito melhorado. Já vi brinco. Me solta. Me solta. Me solta. Já se mandeu. Diversão é uma coisa subjetiva. Sim. E isso foi relativamente divertido. Troca a poção cheia. Ué. É do lado de fora. Me queimei ainda. Vamos tomar banho. Vamos, vamos entrar. Aranhas. Tem que ser aranha. Sempre aranha. Por que não tem outro bicho? Por bem ou por mal, estamos dentro. Eu soltar. Com o seu comprimento. Com o seu comprimento. Essa mina parece uma tumba. Foi fechada após relatos de acidentes. Agora entendo o porquê. Com o seu comprimento. nessas teias. São tão nojentos que nem as aranhas gostam. Comprigo! Não vou parar a terra sem morrer. Nesse osso! Isso é meu. O que está fazendo? O que é isso? Combate! Muitos apoiadores de Rhinrock estão aqui. Muitos. Com certeza acham que vou encontrar alguma coisa importante. Revele-o! Vamos ver pra cá. Vem aqui, subindo aqui. Uma bolsinha aqui. Comprigo! Trivaninha. Não é a tola que as pessoas morrem de medo de aranhas. Acho que são as patas peludas, ou os olhos sem alma, ou as presas venenosas. São tantas características adoráveis. Mais um balco à porta. Mais dinheiro. Revele-o! Foi arrasador. Por que não conjurei escadas? Comprigo! Comprigo! Ahn... RIDADE NO BRASIL RIDADE NO BRASIL RIDADE NO BRASIL MARGAR ISABL REFUSH NOS VAMAS mais dinheiro dinheiro é dinheiro e velho que faz umas caísse tem um baú para lá tem um baú para cá não tem mais nada para lá beleza a o 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 LUMOS Com o frigo Olha um bom lendário Olha o lendário é muito bom VINGATIO LEVIOSA LUMOS Foi tudo aqui? Foi Agora é só lá pra baixo Ainda não vimos um símbolo de runa sequer Acho que não vamos precisar pensar em runas por enquanto E vamos para mais uma luta Tem alguém aí? Aqui! Protege-me! Comprei-me Não foi Comprei-me Comprei-me Superfight Comprei-me 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 Incendio Comprei-me 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 Acabou? Parece que acabamos com todos Nada a mal Comprei-me Para alguém na covenida Reveio, Fenórios não são os únicos corajosos, sabia? Foi fácil. Cumprindo. Vingança, Mediota. Reveio, finalmente podemos investigar em paz. Cumprindo. Não esperava por isso. Oi? Reveio. Olha, tem saco aqui, velho. Vou subir aqui pra... Acabou? Acabou. O mundo flutuou de volta pra mim como se estivesse em uma névoa. Por quanto tempo eu fiquei inconsciente? Só me lembro de seus olhos vazios, vazios de tristeza, sim. Mas também lembro-me de sentir uma sensação de euforia enquanto observava a dor desaparecer. Mas, então, tudo começou a girar. Quando caí, devo ter batido a cabeça. Não sinto nem vejo uma marca. Mas a dor é latejante. Só espero que não seja peste negra. Pelo menos, ele não sente mais dor. Reveio. O que você encontrou? Um registro de diário da Isidora. Tomara que o Zazio já desvendar mais desse mistério. Parte de uma tela. Brilhante. Nossos esforços não foram em vão. Ainda assim, tem alguma coisa estranha nesse lugar. Se o tríptico nos trouxe até este pedaço de tela, podemos supor que a Isidora Morganax esteve aqui. Parece que ela esteve em todo lugar. Mas se ela estava usando a galeria subterrânea e o porão na mansão dela em Feldcroft, por que criaria este lugar? E por que escondeu o lugar por trás de runas enigmáticas e magia ancestral que só você pode ver? A Isidora e o Percival Reckham, outro guardião, também enxergavam rastros de magia ancestral. Reckham? Nunca tinha ouvido falar dele. Vi algumas memórias dele. Acho que ele e a Isidora não concordavam a respeito do uso dessa magia. Isso é tudo muito confuso. Vamos levar a tela de volta ao tríptico. As respostas podem estar lá. Esse lugar é estranho com certeza. E fascinante ao mesmo tempo. Agora é hora de sair daqui e voltar para Hogwarts. A menos que a gente encontre outro caminho para a galeria subterrânea. Vamos explorar. Né? Chegou a hora da verdade. Tem que encaixar. Por favor, diz que você reconhece esse lugar ilustrado na tela. A boa notícia é que reconheço, sim. E a má notícia? Vamos ter mais problemas. Por que mais problemas? Conheço essa costa. O Renrock dominou uma grande mina e a área em volta. Marunin pagou o preço. A situação está tão ruim quanto em Feldcroft. Temos que ir até lá? É melhor esperarmos. Por quê? O Renrock tinha vantagem esse tempo todo. Conheço alguém que talvez possa nos ajudar. Quem é? Um duende amigo. Ele não quer participar da luta do Renrock. Um duende amigo? Os duendes amaldiçoaram minha irmã. Disseram que ela deveria ser vista e não ouvida. Eu sei, mas nem todos os duendes... Nem todos os duendes o quê? Esqueceu de Feldcroft? Ou da mina por onde acabamos de passar? Não, Sebastian. Eu não esqueci. Você não está me ouvindo. Por que eu daria ouvidos a alguém tão ignorante? Nossa! Talvez seu tio tivesse razão. Você não sabe quando parar. Ah, eu sei bem quando parar. Inacreditável. Nossa, pra que essa rebeldia toda? Nossa, pra que essa rebeldia toda? Nossa, pra que essa rebeldia toda?